Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém. 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 Estar Tachuaia Heshti a Adar e-ra no quebrou. Eles colocaram o Tê-kô-xín e a primeira vez na caixa de álcool. Eles estão indo para o Tê-kô-xín e eles estão indo para o Tê-kô-xín. Os avós os avós, estão sendo fechados para o que a gente está no seu próprio pai, os seus filhos, os seus filhos, o que o que a gente está no seu próprio pai, os seus filhos e os filhos. O que é o que é o que é o que é o que é? e não é liberal. Não é liberal. Então, se você quiser, se você quiser, e se você quiser, e se você quiser, se você quiser viver. Quando eu fiz o tempo, quando eu fiz o tempo, eu fiz o tempo, eu fiz o tempo, Eles têm um grande tempo, mas não têm um dinheiro para todos os nossos alunos. Mas não têm um dinheiro para todos os nossos alunos. A questão é que os nossos alunos estão vivendo e a vida de um alunos, eles estão vivendo com a vida de um alunos. com o governo de Lisboa e o governo de Lisboa. O grande motivo é que as pessoas não entendem que os homens novosegeram O que é a política? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é?